Mas agora vamos à feira Fê em Cartes, que está acontecendo no Espírito Santo e a nossa repórter Anny Ferrari foi lá conferir e mostrar tudo pra você. Vitória é o berço da Fê em Cartes, que chega em sua oitava edição de grande sucesso junto ao público capixaba, sendo hoje um dos grandes acontecimentos anuais em Vitória. Esse ano a Fê em Cartes tem, além de muitas novidades dos países e estados que já participavam nos anos anteriores, nós estamos com Filipinas, que está aqui pela primeira vez. Temos também um stand com arte inglesa, que é a primeira vez, móveis, lustros e machetaria. Então tem muita novidade este ano aqui na Fê em Cartes. E nesse ano, ela conta com 50 mil produtos do Brasil e de outros 19 países, valorizando os profissionais e trazendo para o nosso estado o intercâmbio cultural. Um evento como esse, ele é de suma importância para uma cidade onde ele é realizado. Além do trabalho e renda que gera um evento como esse, pois toda a mão de obra é contratada em Vitória, os vendedores, os tradutores, a estrutura desse evento é toda contratada a mão de obra local. Além disso, é esse intercâmbio cultural, esses países que muitos, eu tenho aqui artesãos da África do Sul, que estão aqui, que vieram com o apoio do governo da África, que é a primeira vez que estão no Brasil. E foi Vitória que foi escolhida pelo governo para estar aqui, esses artesãos representando a África do Sul. Eu estou com a Carolina, que é de Mimoso do Sul, interior do estado, e trouxe peças diferentes para a feira. O que você trouxe de novo, Carolina? Os max colares, que são exagerados, que estão usando muito, e as cores, que estão usando muita cor, muita mistura. São todos produtos artesanais, todos feitos à mão. Muita reciclagem de material, tecido, couro, está vendo? Restinhos de tecidos que a gente faz, montagens, está vendo? Carolina, você falou um detalhe importante, que é a reciclagem do material, que hoje também é tendência, no mundo que está pregando muita sustentabilidade, é muito importante a gente fazer essa reciclagem de material, ainda mais para o artesanato, não é isso? Nossa, é muito importante, e a gente tenta aproveitar tudo, né? O retalho, o couro, os fios, tudo. Nada a gente joga fora, a gente inventa uma modinha para cada material. Lembrando a vocês que a feira vai até este domingo, dia 29, e ela fica aberta das 3 da tarde até as 10 da noite. Tchau, tchau.